Proprietários de veículos que não pagaram o IPVA podem parcelar as dívidas de 2022 até em 12 parcelas, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 200. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, a mesma medida também se aplica ao imposto devido de anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa. A quitação à vista também pode ser feita a qualquer momento de forma totalmente online. Para ter um certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV, o motorista precisa estar em dia com o IPVA e todos os demais débitos veiculares, como a taxa de licenciamento e eventuais multas. Atualmente é exigido o CRLV de 2021, mas em breve será cobrado o documento de 2022. Para fazer o parcelamento, basta entrar na área indicada no site da Secretaria de Fazenda de Minas, tendo em mãos o CPF ou o CNPJ e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, e simular os valores das parcelas ou pagar a dívida à vista. O sistema da Secretaria de Fazenda calcula automaticamente o valor devido, com a multa e os juros. Após aceitar as condições, basta emitir a guia e pagar a primeira parcela nos bancos ou casas lotéricas. De acordo com o governo de Minas, até o dia 31 de maio, do total esperado de arrecadação de R$ 7,1 bilhões com o IPVA de 2022, foram pagos R$ 5,1 bilhões, o equivalente a 71,7%. Já em relação aos anos de 2017 e 2021, a dívida contabilizada pela Secretaria de Fazenda é de R$ 1 bilhão. A dívida contabilizada pela Secretaria de Fazenda,